Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, eu já peço o like de vocês porque esse vídeo merece, né? Afinal de contas, estamos falando de Juliana Paz e Tata Werner que deram um beijão, olha, pra lá de... Deixa aqui nos comentários o que você acha pra lá de... Complete a frase. O que aconteceu foi o seguinte, galera. Juliana Paz estava participando do programa Lady Night e esse programa irá ao ar nesta terça-feira. E daí rolou a brincadeira no quadro Desculpa, só quero te beijar. Posso te pagar uma bebida? O que você bebe? Disse Tata. Juliana então aceitou a bebida e disse... Tocou na minha mão gostoso, gata. O que impede a gente de ficar junto? Posso te pagar uma bebida? O que você bebe? Daí Juliana disse que aceitava a bebida. Tocou na minha mão gostoso, gata. O que impede a gente de ficar junto? Disse Tata. Você é muito desinibida? Rebateu, Juliana. Nunca vi uma mulher assim que despertasse tanto desejo. Só me beija, pelo amor de Deus. É só o que eu te peço. Disse Tata Werneck. Também não estou conseguindo controlar. Gostei de você mesmo assim. Você é muito gerada. E daí ia dar um beijo em Tata Werneck. E fica com a boca toda borrada de batom. Tata daí diz... Língua não. E logo depois fala... Que boca macia. Que boca maneira. Não dou beijo técnico. Disse Juliana. Finalizando aí a brincadeira que realmente acabou aí saindo um beijão. Vocês comentem aqui o que vocês acharam. Deixem seu like para o vídeo. Se inscreve no canal porque aqui as notícias são as mais quentes da internet. Famosos hoje no canal Hot Notícias.